Na casa do Marcelo, o prejuízo foi grande. O vídeo porteiro, o motor do portão, as câmeras e quase todas as lâmpadas da casa queimaram na última sexta-feira. O Marcelo diz que o bairro passou todo o final de semana sem energia. Chuva, na verdade, eu não vi. Na verdade, foi um sereno que caiu do céu, né? E já começar a ter esse prejuízo grande, imagino a hora que começar a chover de verdade. A mulher do Marcelo procurou a Celg para saber quem ia pagar o prejuízo. Mas se deparou com a burocracia. Não consegui resolver nada porque eles pedem uma lista de coisas, tem que pedir número de série, do aparelho, modelo, tudo, marca, tudo, um monte de detalhes que a gente nem sabe de cabeça e às vezes a gente compra produto, vem indicação é na caixa, então eu não sei nem como que eu vou fazer para entregar para eles todas as coisas que eles pedem, né? Aqui nessa panificadora que fica praticamente ao lado da casa do Marcelo, o prejuízo também foi grande. Todas as máquinas de cartão de crédito queimaram, estão sem funcionar. Não é só aqui o prejuízo não, tem aqui também desse lado, ó. Esses dois freezers também queimaram, os refrigerantes perderam porque estão quentes e para piorar ainda mais os picolés, que dependem muito de energia, também viraram água, ó. Com o freezer queimado, a cerveja esquentou e agora vai para o lixo. Claudinei mora sozinho no Parque Anhanguera 2 e a TV era sua única companhia. Só que na sexta-feira ela também queimou e agora ele não tem dinheiro para comprar outra. Ficou sem a TV? Ficou sem a TV. Quem paga o prejuízo? Ué, tem que ser a selva, né? Porque eu mesmo não tenho condições de consertar. Esse advogado especialista em direito do consumidor diz que muitas pessoas que perdem eletrodomésticos e eletrônicos depois de uma queda de energia ficam no prejuízo. Muitos consumidores, eles não procuram não só as vias administrativas, mas como também as vias judiciais com aquele receio de demora, né? Mas é necessário que essa busca aconteça, porque somente assim eles vão de fato adquirir ali os seus direitos previstos na Constituição, previsto no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor. Ainda segundo o advogado, além do valor do equipamento que foi danificado, o consumidor também tem o direito de receber uma reparação por danos morais. Você tem que provar ali que era uma geladeira que estava abastecida, ou com alimentos, ou com medicamentos, né? Se esses medicamentos são necessários, são essenciais ali para uma pessoa em específica, e houve ali aquele dano, né? Esse dano sim cabe reparação. É importante lembrar que é preciso registrar quais equipamentos foram queimados. Tire fotos e leve um parecer de um técnico que comprove que a causa do estrago foi mesmo a queda de energia. E ainda é preciso levar três orçamentos de conserto até a Celg.